Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hein, aquele servidor lá tá off, eu tô gravando tipo umas 6 horas antes desse vídeo lançar, então pra não ficar sem vídeo tem que entrar em um outro servidor, né, então eu entrei nesse aqui, mano, é o Destiny, me indicaram o Destiny Roleplay, mano, fala aí irmão, tranquilo? Opa, senhora, tranquilo? Deixa eu te perguntar, é... Ah não, só um segundinho, só um segundinho, espera aí, eu tenho que entrar aqui, né, velho, esqueci de entrar aqui, aperte E, me indicaram esse servidor aqui, mano, ele tem bastante coisa também nova aqui, ó, tem os menuzinhos diferentes, tem o celular, cadê o celular aqui, ó, tem o mercado, não sei o que tem no mercado, SMS, música, ajuste, dá pra você ajustar o wallpaper, ó, mudar, vou botar o dois, deixa eu ver o que que deu, ah, muda ali o fundo do wallpaper, informações, que aqui meu nome, tô dando a Silva, ID, desempregado, pá, até aqui, mano, desempregado é foda, deixa eu ver aqui, ligar, tem aqui carro, pra espalhar o carro, foto, ainda não funciona, tem isso aqui, que é de dinheiro, pra depositar, sacar, tudo pelo celular, mano, hum, interessante, velho, interessante esse videozinho aqui, hein, deixa eu ver uma coisa aqui, opa, tá, pô, o cara com a caixa de som ali, mano, ó, o cara tá com a caixa de som, mano, Bela caixa de som, hein, irmão, caralho, cara, bem educado, tá ligado, pô, o cara com a caixa de som, ainda bem que ele veio aqui, mano, que eu não tava entendendo onde que eu tinha que ir, tá, é, beleza, açougueiro, ixi, isso aqui é novo, hein, açougueiro, hein, vamos ver o que que é esse açougueiro, velho, vai, mano, quero, quero ir, açougueiro, é isso mesmo, deixa eu ver no celular se eu tô desempregado ainda, aqui, ó, já tô como açougueiro, de boa, deixa ele aí, agora eu vou lá fora, ver se o Taques tá me esperando, tá ligado, Cadê, tomara que esteja, tomara, ué, saí não, aí, saí, 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 opa, moça, é, a senhora pode me levar ali no açougue ali, vai ficar muito caro não, né, ih, sua porta aqui tá ruim, sua porta tá ruim aqui, a porta não quer fechar, deixa eu ver se tem alguma tecla aqui, pra fechar a porta, Ah, tem um monte de opção aqui, cara, ó, ô moça, sua porta tá aberta, você vai dar multa, vai dar multa, calma aí, calma aí, deixa eu fechar essa porta aqui, aê, opa, aí eu já não sei, moça, aí, tá ficando muito caro esse taquicímetro da senhora aqui, moça, senhora parada, ó, não vou pagar isso tudo não, tá ficando caro, não tem esse dinheiro não, acabou, 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 acabou o meu dinheiro, é só até aqui que eu posso ir, Nossa, deixa eu sair desse táxi, calma aí, ô, calma aí, moça, a senhora nem andou direito, eu já tô devendo um quinhentão, não tem como não, quinhentão daqui, dali aqui, é tipo 10 metros, olha lá, eu não vou pagar quinhentão não, então demorou então, vou entrar, calma, vai lá, já tá não, o valor, tá, aquilo ali é a quilometragem, eu tô devendo 150, vai lá, vai lá moça, fica parado não, beleza, aí ela vai desliga, não vou falar nada, mano, ela tem que ir no açougue, vai caramba, desligou o taxinho, Tá aí sim, pô, tá de brincadeira, esse taxinho 3 tava, pô, é domingo hoje, você tá cobrando bandeira 70, ela não tá respondendo que ela tá digitando, tá, ela tem, ela não tá com o microfone, deixa eu chegar ali no açougue pra gente dar uma olhada aqui que tem no açougue, novamente, eu não tô gravando lá no servidor porque está off, então se eu não gravar vocês vão ficar sem vídeo, né, é bom que a gente mostra outros servidores por enquanto, acho que a gente tá chegando aqui no açougue já, ó, o açougue bem ali, ó, Vamos ver quanto que ela vai cobrar, mano, nossa, só tem quinhentão, moça, por favor, aí moça, quanto é que ficou, moça, pra poder te enviar o dinheiro, deixa ela falar, por quanto da casa, muito obrigado, por quanto da casa, acho que eu vou recusar, deixa eu entrar aqui, e tá, pô, tinha um cara saindo daqui, aqui, ó, Ivan, e aí Ivan, facão, item comprado, demorou, e o facão, de boa, comprei o facão, acho que eu vou ter que meter a facão usada num bicho, calma aí, tem um cara ali, tio, Ô, 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 ô Você cortou um pedaço de carne Coloca no processador para empacotar Acho que é aqui Agora a gente vai lá do outro lado E pega a caixa Ah, pega a carne Ah, pode pegar, pode pá, pode pá, valeu mano O cara tá me dando a dica ali Será que eu tenho que guardar isso aqui? Ah, eu não tô conseguindo pegar Ah, de boa, de boa Hum, eu tenho que clicar na caixa Olha isso, que top esse trampinho aqui de açougue Ó, servidorzinho bom também esse aqui Servidorzinho muito bom Bem, bem top Eu não sabia desse servidor aqui não Me mandaram um e-mail desse servidor aqui Eu entrei pra ver, mano É, no e-mail não tinha isso, né Me indicando o servidor, né No e-mail tava falando de outra coisa lá Mas não vou entrar em detalhes Porque senão eu não vou gravar em nenhum servidor de MTA mais, velho Parece que todo servidor é assim, mano Vamos deixar quieto, deixa quieto Vamos aqui, vamos jogando Deixa eu pegar essa carninha Meu nome é Jeremias Adatalsino, irmão Qual que é o seu? Jeremias Adatalsino é foda Ah, Luiz Felipe é nóis, irmão O cara não fala, tá ligado? O cara só digita, mano Isso que dá raiva É, deve ser pro pessoal que não tem como comprar não o microfone, né, velho Mas se o cara tiver condição, eu tinha que falar, né, velho Deixa eu pegar a carnezinha aqui, pá Mano, eu tô ganhando um pouquinho de grana ali, né Essa carne aqui tá rendendo, hein, velho Vamos entrar aqui, vamos entregar E vamos pegar ela do outro lado Opa, irmão, cuidado com isso aí, irmão Isso aí é muito forte pra eu bater com essa facão aí Senão vai matar nós Falou Acho que eu peguei a caixa de alguém Porque aquele cara botou primeiro Aí, tá ganhando dinheirinho, mano E tem a parada de level, né Por isso que eu tenho que ficar só aqui na carne É um trabalhinho top, gostei, gostei Agora vou pegar essa carne aqui Que aquela ali tá Parece que tá estragada, mano Tá me dando um pouco dinheiro Parece que essa aqui é um chão de dentro É um filé mignon Com a milanesa, tá ligado? Um pouquinho de cebola e sal E coentro, tá ligado? Aí depois você pega e bota refogado Faz um churrasco Talvez já venha dentro de um De um churrasco Essa caixa Ou essa caixa tem churrasco dentro Não sei, mano A gente tem que ver isso aí também, tá ligado? É engra... Ô, mano Você tá falando em inglês, tio? Não entendo, não O cara fala em inglês, mano Olha essa ideia Agora que eu reparei ali Que tá sem ensinar Ah, pra você não, né, irmão Pra você é leve Que eu tô ligado É um músculo Isso aí é tudo músculo próprio seu mesmo Ou você tá usando as paradas aí Pra, tipo, explodir aí por dentro? Natural Natural do Rio ao Batidão E esse mano aqui que só fala em inglês, velho Esse tal de mano aqui Que parece comigo O cara só fala em inglês, tio Olha isso Você é louco, você só fala... Ih, chegou um louco ali Chegou um louco ali Eu vi um cara louco ali Entrando ali, pegando carne Que isso, senhor Sem ofensas Não, pô A empresa é minha, pô Vai trabalhando aí Ganhando dinheiro hoje, hein A empresa é do cara, mano A empresa é de quem? Ô, irmão Ô, irmão Cuidado com o facão, velho Não vai ter no gasto não, pô Que isso aí Ô, irmão Você que é o patrão aqui É porque me contrataram Nem falei com... Ah, pode aqui Cuidado com esses caras aí, mano Você contrata uns caras aí Que ficam dando facão usado aí nos outros Daqui a pouco vai botar minha carne ali Vai processar, velho Vou botar borracha no facão aí Demorou, demorou Aí não, mano Aí não, aí não Vai estragar, vai estragar Vai estragar Vai estragar Agora não, irmão Aí... Pô, pede outro pra limpar aí Acabei de chegar, velho Aí, esse cara forte aí Ele quer limpar o chão aí Manda ele limpar aí Esse cara aqui É, ele que tá querendo Ele falou Pô, tem muito sangue no chão Queria limpar, tá ligado? É natural o suprimento isso aí? É natural o suprimento? Ah, ele diz ele que é suprimento É natural Duvido, mano Vai estourar, pô Vai estourar se ele ficar Fazendo mais pra... Olha as veias desse cara, irmão Olha as veias desse cara Sei de nada não, tio Esse cara não tá normal não A não ser que ele tá injetando Essas carnes aí no corpo dele Tá ligado? É, será que ele colocou E colocou no corpo dele? Sei não, irmão Acho que é melhor você verificar Esse cara, hein, velho Tô achando que ele tá Devendo pra casa, velho Provavelmente ele deve ter Um braço ali de mentira E tá estocando as carnes É verdade Deixa eu botar aqui a parada Deixa eu pegar aqui do outro lado Minha última carrinha É, irmão Tô dando... Vocês vão lá entregando lá Que vocês estão pegando dinheiro, beleza? O dia ele fica com a mulher lá Que tá entregando pra vocês lá Tranquilo, irmão Vou fazer os negócios aí Pra melhorar a empresa aí Vou é vazada aqui, tá ligado? Vou é vazada aqui Deixa eu guardar meu facãozão Como é que guarda o facãozão? Não tem como, né, velho E aí, mano, beleza? Fala, irmão O que é que é, irmão? Aí, pensado que tá acabando Aí, já era, acabou Aí, olha esse papo diante aí E aí, eu já vazo logo Já fiz vídeo ensinando Não quer aprender Que se dane Mano, como é que eu vou guardar esse facão aqui? Será que vai dar merda Você ficar com esse facão na mão, velho? Deixa eu ver Ah, tem... Ah, vamos testar o celular O celular tem como guardar dinheiro Deixa eu ver Depositar... Ah, tá, quantia Quantia é outra mil Depositar... Ah, tá, tem que dar enter, porra Oh, você depositou mil Oh, agora foi pro meu coisa ali, ó Hum, de boa De bueno Dá pra usar Então a gente não precisa de ir nos caixas eletrônicos, velho Não precisa Ixi, olha o cara aqui, mano Opa, ô chefe Ô chefe, tem como dar uma carona aí, não, irmão? Pra onde? Então, acho que eu vou ter que ir pro hospital Esse facão aqui grudou na minha mão, cara Não sei por que, velho Mano, caraca, então entra aí, então Pô, vamo lá, vamo lá, senão o senhor vai ter que pagar décimo terceiro, essas coisas, né Abra a porta aí, vambora, vambora, chefe Ih, rapaz, tô com o facão na mão, não consigo botar cinto, véi Vamo lá, vamo mais rápido Mas se você for rápido, eu posso cair aqui do carro, com tudo sem cinto, não? Para aqui, senhor, para aqui, senhor Só dar uma olhada aqui nessa loja de roupa aqui, se ela vende algum produto para tirar isso aqui, rapidinho Deixa eu dar uma olhada nessa loja de roupa aqui, só para me trocar essa skin do caralho aqui, mano Todo mundo tem essa skin, tio Vai, eu desgramo, quero sem De boa, sacamos dinheiro Nossa, é tanta tecla que tem que apertar, mano, que até confunde Tranquilo, aí, pronto Agora sim, será que ele vai me reconhecer, mano? Deixa eu ver se ele vai me reconhecer É, vai pela voz, né Opa, irmão, acho que eu consegui, hein Acho que eu consegui, irmão Ih, entraram no meu lugar aí já, mano, fortão Ele é o que, seu? Tá trancado Ah, ele é seu filho, irmão Ih, opa, tá empirrada essa porta aqui, hein Não quer fechar, não É, é essa mesmo, pô Ah, pode crer, irmão Então Me leva lá no lugar aí, para eu poder comprar uma comida aí, uma comida, uma bebida aí Só para... É o que, senhor? É o que, senhor? Comprar uma pizza, comprar uma pizza, comprar outra pizza, uma pizza barata, hein Comprar umas três pizzas Comprar uma coquinha, duas, três coquinhas, deixa eu ver, três, né Ahn Ó, o rádio Aquele rádio que o cara estava coisando Deixa eu ver, vou comprar uma Ih, não tem dinheiro para comprar o rádio, mano Vai ficar o próximo vídeo, esse rádio Deixa eu comer aqui Clicar em pizza Onde que está a barrinha? Vocês sabem onde que está a barrinha? Eu não estou vendo a barrinha de comida Ah, está lá em cima, lá, mano É que o meu gravador está tampando Deixa eu só tomar uma paradinha de água, para não morrer, velho É, não tem o que comer e beber, não Já está baixo, acho que já está no máximo Deixa eu ver aqui, esse posto aqui, se o cara está aqui dentro Não tem que colocar gasolina no carro Gasolina? Bora lá, bora lá, deixa eu entrar aí Ah, entra, entra É melhor botar gasolina para não ficar sem gasolina, né Se você ficar sem gasolina, acabou a gasolina Ih, está na contrária, está na contramão só É, quer tomar o posto então Ó, top, ó, o postinho Ih, opa, cadê o teto? Ih, será que aqui não chove não, mano? Ué? Aqui não chove não? Não sei, essa coisa aqui está em reforma, tá? Ah, sim, por isso que eu falei, mano Vou pegar a mangueira aqui O teto aqui em cima Ih, mano, essa parada aí ficou estranha Mas essa parada aqui sem teto, velho Tem que desligar o carro aí, senão vai explodir tudo Vai explodir tudo, desliga aí, mano Ô, irmão, pode me levar na loja de carro ali? Levar onde? Na loja de carro? Só para dar uma olhada nos carros Tá Oito, treze, olha Treze, quinhentos Dezoito, vinte Olha os carrinhos que top, mano Ah, gostei dessa animação aqui, ó Dá para você girar, ficar vendo o carro todo, ó Limpinho, ó Sem... Sem atrapalhar Você vê o valor ali, ó A velocidade que ele chega Isso que eu não reparei, calma aí Deixa eu voltar do início Ó, aqui, ó Cento e quarenta e um quilômetro Cento e quarenta e um cento e cinquenta A velocidade vai aumentando, ó Cento e setenta O máximo é duzentos e três, velho Essa motinha aqui é rápida Tem esse carrinho Isso aqui é bom para táxi Ó, tem bastante carrinho também aqui Para entrar nesse servidor Ele te dá uma, tipo, uma provinha Antes de você entrar O que pode acontecer, tá ligado? Tipo Nove questionários Aí você tem que responder Aí depois, se você passar Aí você vai poder criar uma conta E jogar Aí não precisa de white list, tá ligado? Você vai responder o questionário Passou GG, mano Trinta e cinco mil essa moto Quarenta e cinco É aquele carro do cara, né? Isso aqui, é Não, é esse aqui, ó Cinquenta mil, porra Sessenta mil Vamos ver os carros que tem, mano Cadillac, Hilux Audi A6, RS4 Mustang GT-S Tem Mercedes-Benz E350 E a modelagem dos carros tá bonita, hein? Porsche GT-S BMW M3 Nissan GT-R Rapaz, mas os carrinhos caros, hein, velho Minha mãe do céu, mano É, se vocês querem aí, ó Eita porra Bugou, 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 bugou Calma, calma, calma Aí voltou ao normal, velho Ó, pá, tchau Só um segundo aí, chefe Só um segundinho aí Eu vou atender um celular De boa, vai lá, vai lá Muito obrigado Muito obrigado pela carona aí Muito obrigado Valeu Qualquer coisa eu vou aparecer lá de novo na sua Tá bom, tá bom Valeu Ó, meu celular aqui é 025, meia mole, beleza? Demorou, é nóis Meia mole é foda Ó, a parada é a seguinte, hein? Ó, viu? O cara fez um RP legal Ele sei que ele conhece o meu canal O cara fez um RP legal Não é quem fez um RP legal, imagina Então, uns marmandes aí que não sabe fazer Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Gostou desse servidor aqui? Eu posso mostrar mais pra vocês O Destiny Eu não sabia desse servidor não, cara O Destiny E parece que tá bem configurado, ó Tem umas paradas diferentes Tem uns mapinhas Tem que explorar mais, né, cara? Ó, aqui também tem negócio de MC Eu não sei o que que é esses MC aqui do mapa A gente pode dar uma explorada, demorou? Então deixa aí nos comentários O que que vocês acham É que aquele servidor lá tá off, né, mano? Aí eu tive que gravar aqui Então, gente, podemos gravar mais Deixa eu ver só uma coisinha aqui, mano O que que é isso aqui? Ah, ele muda, ó Você volta dia, noite Ah, viu? Top, top Então deixa aquele likezão Valeu, falou e fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau